Olá, pessoal! Já falamos sobre voz de peito, voz de cabeça e de forma mais específica. Hoje, vamos falar um pouco de um formato de som que, na verdade, mistura essas sensações vibratórias, a voz mista. E, para isso, vamos conhecer um pouco mais sobre um movimento muito importante na história da música brasileira, Clube da Esquina. Oi! Para quem está chegando agora, eu sou a professora Tabata Sanches. Bem-vindos a esse passeio pelo Brasil Musical que temos feito. Muito bem! Ao longo das aulas, temos trabalhado alguns pontos importantes da técnica vocal junto com o repertório. Hoje, vamos continuar o assunto dos registros da nossa voz e falar de um assunto que tem bastante coisa para ser dita. Mas, vamos tentar resumir um pouco hoje, que é a voz mista. A voz mista tem a ver com uma forma otimizada que os próprios cantores criam ao longo de toda uma história para amenizar as passagens da voz, ter brilho e, ao mesmo tempo, volume, corpo, conseguir fazer notas agudas com bastante densidade, corpo e brilho. Enfim, tudo o que a gente sonha, né? Ter uma voz que vai do grave até o agudo, sem mudar tanto a qualidade do timbre e sem perder projeção, brilho, corpo. Dependendo do timbre que queremos para determinado repertório ou estilo, a gente pode enfatizar mais o que chamamos de mista peito ou mista cabeça. A gente viu isso nas outras aulas. O que se sabe com pesquisas feitas é que, a partir do Mi bemol, aqui, o que predomina, na verdade, é o CT de qualquer forma. Mas, nós cantores, utilizamos várias e várias estratégias para moldar o som como queremos. Então, agora, vamos fazer alguns exercícios. Primeiro, faremos um loop do grave até o agudo, né? Então, do que você conseguir de grave até lá em cima no agudo. Enfim, o agudo que você conseguir com ZO. Tá? Então, assim, ZO... Claro, a gente tem mudanças de cor no som aí, né? Mas, vamos tentar ligar isso tudo. Então, nós faremos três vezes. ZO... 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 Mais uma. ZO... ZO... Legal. Boca que usa significa boca fechada. E aqui, faremos com um exercício de meio em tom. Assim, ó. Então... Então, essa é a ideia do meio tom, né? A boca aqui usa ajuda um pouco a localizar um ponto de ressonância que é como se houvesse um... Uma vibraçãozinha dentro da cabeça. Faça um som leve e a proposta aqui não é volume, tá? E sim precisão, foco. Então, esse... Pensa nesse... Como se houvesse um pontinho aqui. Foco. Pensa que você está mandando o seu som. Não esquece de respirar. Sorrir ajuda. Leve. Por favor. Pensa que você está mandando o seu som. Pensa que você está mandando o seu som. Pensa que você está mandando o seu som. Amém. O próximo será mais extenso. Faremos saltos até chegar na oitava. Um arpejo para ser mais exata. Faremos com um Gley. A ideia é mantermos um timbre parecido do começo ao fim. Para isso, não pese muito no começo e nem deixe tão soproso no agudo. Mas a própria palavra vai ajudar. Pense que você vai entregar o som a alguém de novo. Aquela ideia de passar o som. Lembra da primeira aula, quando trabalhamos o corpo? Gley, 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 Gley. Gley, 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 Gley. Gley, 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 Gley. Gley, 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 Gley. Glee, 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 glee Glee, 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 glee Glee, 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 glee Maravilha! Exercícios feitos. Agora tenho uma canção lindíssima para mostrar para vocês. Ela se chama Clube da Esquina 2. É um desafio, essa música, pela tessitura extensa, pelos saltos que tem e ela mostra bem a equidade que temos que ter na voz para cantar. A música Clube da Esquina 2, de Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges, que são do grupo que unia grandes músicos e que marca uma importante frase para o movimento. Sonhos não envelhecem. Olha que frase linda, né? Um pouco mais sobre o Clube da Esquina. Foi um movimento que teve seu início em 72, quando foi lançado o disco com o nome do movimento. O nome, inclusive, surgiu em função da esquina das ruas Paraisópolis e Divinópolis, no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, que servia como ponto de encontro dos músicos mineiros. As músicas têm letras que abordam tanto a beleza de Minas Gerais e elementos da beleza natural também, como falam de resistência e força, de pautas importantes na época e até hoje. Nas melodias, há influência também do jazz, da música de concerto, do rock inglês e, ao mesmo tempo, elementos afro-brasileiros. É uma música muito rica. Para executar bem essa música, vamos tentar pensar numa voz que soe leve, não muito tensa ou pesada, mas que tenha brilho e que possa contar com elementos expressivos. Obrigada por hoje e espero que você se encante por essa música e possa conhecer também outras canções desse lindo repertório. Ficamos agora com o Clube da Esquina 2. Ficamos agora com o Clube da Esquina 2. Ficamos agora com o Clube da Esquina 3. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos, calmos, calmos E lá se vai mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio Que a chama não tem pavio E aí E aí